Beleza, não desce atenção, não desce atenção, você é folgado pra caramba, você é muito folgado, você é folgado, se o polícia achar qualquer coisa no seu carro eu prendo você, sim senhor. Hoje tive a honra de encontrar o meu amigo Tenente Rodrigues, Tenente Rodrigues de Rota, pessoa e profissional que tive muitos, mas muitos anos de treinamento, de aproveitamento, ensinou muita coisa de Rota, que é isso, foram vários anos de patrulhamento, vocês podem comprovar nas filmagens e ele está aqui pra dar uma palavrinha pra vocês sobre o diretor Elia Júnior. Fala pessoal, tudo bem? É com grande prazer que estou aqui, recebendo o Elia Júnior, um cineasta, um grande diretor, um grande amigo pessoal, há mais de 21 anos, eu conheço o Elias, das nossas filmagens, embarcado no viatura de Rota principalmente, né Elias? Me deu a honra de falar que o Elia Júnior é o meu candidato a deputado federal, no número 7090, e fiz questão de ser um dos primeiros veículos, um veículo que eu tenho, um Fisquinha, que é o meu xodó, de poder fazer esse favor, né, esse grande interesse que eu tenho de estar divulgando o seu, o seu número, a sua candidatura a deputado federal, número 7090, Elia Júnior, e essa é a minha criança, onde eu estarei desfilando com o meu carro, em vários locais, em vários municípios, em prol da sua campanha, em quatro votos, você consiga, você fará a diferença, Elias, tenho certeza disso. Pessoal, votem no Elias, eu garanto pra vocês, deputado federal, Elia Júnior, número 7090, um grande cara, um cara humilde, um honesto, e muitos trabalhadores. Elias, ficou no prazer, expõe todos os meus favores a você. Aqui não pode fumar maconha, entendeu? Aqui não pode, eu tô ficando com raiva de você, galera. Não, não vai acontecer mais, senhor, pode ficar tranquilo. Eu tô pegando já a origem de você, então aqui não pode fumar maconha, no local público não pode fumar maconha. Tudo bem, senhor, não vai acontecer mais. Vou pro trabalho, vou pra casa minha filha. Vou pegar o seu filho de maconha aqui, conversa pra saúde. Não vai acontecer mais. Quer colocar maconha na sua casa, onde você quiser, menos em local público. Não vai acontecer mais. Você não tem criança aqui, tem pessoa idosa, tem gente de bem. Beleza, grande? Beleza, senhor, não aconteceu, senhor.